Qual foi a primeira cena, assim, você sabe dizer como é que você tava, você tava nervosa? Tava super travada. Caraca, meu, tem um monte de gente aqui, eu vou ter que ficar pelada no monte de gente? Como é que vai ser? Ai, caramba, eu tô com pelinho aqui. Como é que vai ser isso aqui? Aí eles vão ver essa luz aqui, ó, bem na cara da pepeca, assim, aquela coisa assim. Aí eu, nossa, caraca, beleza, né, vamos, vamos. Aí fui, tirei a roupa, fui assim. Aí ele, ó, só você falar isso, isso e aquilo, brinca. Aí eu, é isso, isso e aquilo. Desse, bem travado. Dura! Dura. Aí eles, tá, beleza, aí foi indo, foi indo, até que eu, ah, vem aqui, é você que eu vou tratar hoje, de paciente, então senta aqui na maca. Aí já começou. Você se soltou, era uma médica? Aí eu já me soltei, aí já era uma médica completa. Eu já sabia examinar, sabia fazer o exame de toque perfeitamente. Uh, que é gostoso. Muitos gostaram lá, inclusive. Você fez o exame de toque no cara? Claro! É uma médica. Ela é uma médica. Sim. É medicina isso, não é putaria. Não era isso que você esperava ali na CNV, meu cara. Imagina o cara, foi contratado pra ser ator pornô, chega lá. Primeiro vai ser a dedada. Depois vai ter a... A morte legal, pô. Vai ser até uma dedada no zóio do porco dele mesmo ou não? Ah, sim. Bacana. Tinha um que gostava, então ele só conseguia a ereção assim, eu já sabia. Ah, você estimulou. Na hora que eu estava lá, né, assim, fingindo, eu vinha por trás aqui, enquanto a câmera não pegava. E pronto. E... Ivete, né, que pega no trânsito. Isso! É só... Tem muito... Ivete e Tubarão. Que você tem que dar dois trânsitos, marido. Eu achei que ela enfiava o dedo de um c**** assim, nesse caso, pro filme. Não, era escondido, assim. Mas não era por baixo. É prazer do ator mesmo. Não, era pra câmera, então. Caralho, o que é isso? Não, exatamente. Mas se tivesse que ser, não teria problema. Mas eu entendo o prazer sexual das pessoas. Claro, sim. Eu entendo o corpo físico e tudo mais. Mas você já sabia fazer isso? Isso é uma coisa que você... A pessoa já nasce sabendo de ligar o carro. O chevette é álcool, né? O chevette é álcool, né? Quando o tempo tá frio e o motor é álcool. Você já sabia fazer isso? Deixar o cara excitado? É, eu já sei, assim, tocando no cara e olhando. E aí, já dá pra saber o que ele vai gostar. Aí, eu já sei o ponto dele, eu já sei o que eu vou fazer. E aí, esse cara, ele não ia falar porque ele tinha vergonha. Eu tava no meio de todo mundo. Mas eu saquei ali na hora e fui. Por exemplo, você tá com o cara. Tá aqui comigo. Aí você me... Eu fiz assim. É, é. Já aconteceu muito, é normal. Isso, super normal. Aí você já vai com a chave? Aí eles não falam porque eles não têm coragem. Aí eu... Então você já comeu muito **** pela sua vida, então? Alguns. Alguns. Não queria poder dizer isso um dia. Não. Não. E você, só de olhar assim, você sabe dizer se o cara, ele tem uma tendência a gostar de dedado assim? Só de olhar? É. Não, não, não dá. Só de olhar, não. Nem pelo cabelo rosa. Certeza. Olha bem. Veja bem. Gente, vocês querem que eu entregue? Tá dando uma bandeirada aí do seu lado. Olha, tá com a bandeira inteira. Alguém daqui, assim, se você tivesse que falar um dos três, fala esse daí. Pode ser pelo cabelo, pelo jeito. Que tem um jeitinho que... Tem alguém assim que você... O seu radar? Talvez todos. É possível. É possível. Tem essa possibilidade. Tem essa possibilidade, sim. Porque lá é uma zona erógena. Então é isso que... É ponto. Acabou. Próstata. Teu pai vai gostar. Teu vô vai gostar. Pode ser. Tá. Teu tio com cabelo rosa vai gostar. Teu tio, independente do cabelo... Vai gostar. Aquele negócio que é algema pra prender vagabundo, idiota. Se liga no trote de hoje que a gente atrasou a vida de um vagabundo. Em um desses grupos que eu tô, um cara mandou a seguinte mensagem. Investimento inteligente, promoção do mês. Notas e cartão. Notas falsas de 10, 20, 50 e 100. Modelos antigos e modelos novos.